oi oi meus amores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e você que ainda não me conhece muito prazer meu nome é daiane hoje nós vamos fazer um blog é mostrando aqui uma loja muito legal em curitiba um blog aqui em curitiba que a região onde nós moramos é a loja de um real vocês vão acreditar um real não necessariamente que tudo é um real né seria muito bom né meninas sim e essas aqui são as minhas irmãs elas são adotadas brincadeira essa é a manu a caçula essa aqui é a jenny e eu eu sou a menor mas eu eu sou a mais velha bora lá adiós Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar aqui, olha. O cotonete é R$1,00. O cotonete é R$1,00. Muita coisa legal. Tem elas de R$1,00. Esse aqui é R$1,00. Só que não. É R$5,00. Mas tem bastante coisa legal. Tem refri. Tem suco. Por R$0,99. As balinhas aqui, olha. Tem bastante coisa legal. Pessoal, no outro corredor eu quero mostrar pra vocês um sentido de limpeza. O que eu encontrei aqui, olha. Menina ou menina. Tem um pratinho de príncipe. O que eu encontrei aqui, olha. O que eu encontrei aqui, olha. Menina ou menina. Tem um pratinho de príncipe. De princesa. Olha que coisa mais fofa. Mas como eu falei pra vocês. Nem tudo aqui é R$1,00. Então é a partir de R$1,00. Mas tem bastante coisa legal. Tem escova de dente a partir de R$1,00. A partir não. Escova de dente por R$1,00. Tem... É... Potinhos por R$1,00. Tem... Papel alumínio 1,25, com 3m. É bem legal. Ó, aí álcool. Pra desinfectar. Aí aqui eu já coloquei as balinhas. Aqui na verdade é chicletinha azul. E esse aqui também é chicletinha rosa. Olha. Existe. A galera é toque change loco da forma. Imaginem que chama paremão tároffen aqui. Éabi Gary Gary 10 julient. Éabi Gary Reid. E'sabi Gary Gilman. Tchau.